Por conta da pandemia do novo coronavírus, a Covid-19, desde o início desta semana, a presença de doadores na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, o Emoan, caiu mais do que a metade, em comparação à semana anterior. Os hemocentros acenderam o sinal de alerta e é por isso que nós vamos conversar agora por telefone ao vivo com a chefe do ciclo de sangue do Emoan, Socorro Viga, que já está conosco. Bom dia, Socorro Viga. Bom dia. Qual é a real necessidade do Emoan hoje? Bem, a nossa real, nosso estoque está entrando em crise já, principalmente os negativos, como sempre, a gente faz apelo a todos os doadores que são negativos e também o A positivo que tem caído bastante esses dias. Quem quiser doar está sabendo da necessidade. Como deve fazer o procedimento? Sim, quem quiser doar, eles podem ou agendar pelo telefone na Fundação Emoan, ou mesmo comparecer. A gente faz uma ressalva que não compareça em números grandes de pessoas, enfim, um número limitado, principalmente para aqueles que vêm fazer depósitos. Às vezes, eu chego de 8, 10, 12, 30 pessoas, mais grupos de 5 ou de 6. Apesar de todas as medidas que nós tomamos, que são muitos doadores, ficam na área externa, as cadeiras estão separadas a 1 metro de distância, entra 5, faz o cadastro, depois entra mais 5 e dentro da sala de coleta, a gente também deixa um espaço de 1 metro e meio de uma cadeira para outra. A gente, enquanto a senhora fala, a gente colocou os números para os doadores, possíveis doadores, fazerem um agendamento. E qual é o tipo sanguíneo de maior necessidade? Bem, são todos os negativos, principalmente o negativo, mas todos os negativos têm maior necessidade, porque tem um número reduzido de doadores. Então, sempre o nosso estoque é um pouco menor, muito menor do que o estoque dos positivos, as pessoas que são RH positivas. Socorro Viga, chefe do Ciclo e Sangue do Emoan, muito obrigado por sua participação conosco e tenha uma boa semana. Bom dia, Amar.